A primeira ministra foi derrubada, quer saber as mudanças da Lídia Sobieska? Chega aí que eu vou mostrar pra vocês, vem! Salve galerinha, por volta mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Daniel e hoje nós vamos falar sobre a mudança da Lídia Sobieska Karateka Polonesa E era a primeira ministra porque agora ela tomou impeachment, foi derrubada, não é mais o cacique da Polônia, não manda mais nada Porque, meu, os golpes fracos dela agora não mandam nem no prédio mais, nem síndica Mas vamos lá, vamos lá, tem muita gente que tá reclamando, muitas não sei, mas eu já vi pessoas reclamando de um golpe que é o Political Storm A gente vai falar sobre ele, mas te garanto que essa não é a pior mudança dela E olha que eu jogo com ela, tava jogando com ela frequentemente, era uma das minhas mans agora Vocês viram meus torneios, tava jogando com ela, com várias matches E vamos falar sobre ela, vamos do começo, ela, pra vocês terem uma noção, ela tem muita mudança Então esse vídeo pode ser que fique grande pra caramba, porque tem praticamente uma página de mudança aqui E é isso, só pra, eu acho que ela merecia ser nerfada sim Sente o golpe em questão do Political Storm, acho que ela era meio bobo, né Mas, não, é, acho que pesaram um pouco na moça, porque foi muita mudança E a primeira mudança é... Para, 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 esqueci de falar uma coisa nesse vídeo aqui, eu lembrei assim que eu terminei Então, vou deixar um recado aqui rápido, no meio desse vídeo, pra não ficar muito grande Hoje, é o BRK, o último BRK do circuito do Tekken na Steam, pessoal Eu vou tá lá na RAM com o mestre Rio Han E, então se inscreve lá, se você joga na Steam, se inscreve lá pra namorar Vamos ver se a gente consegue fazer, pelo menos, esse torneio Ter 48 inscritos pra ajudar o nosso amigo Empty, o Léo Chaves também Tenha mais pontos aí, quem vê isso melhor, né Tenha mais pontos pra conseguir pontos no TWT, pessoal Porque, não adianta, o Empty, por exemplo, já ganhou 4 BRK, só contando o BRK, inclusive Do jogo com 32 inscritos, então ele não consegue mais pontos nenhum Então, precisamos que ele ganhe Ninguém não vai deixar ele ganhar, mas ele precisa, pelo menos, ter a chance de ganhar pontos com 48 inscritos Então, se inscreve lá, se você joga na Steam Se você não vai jogar, se você não pode jogar, não se inscreve pra ajudar Porque não vai ajudar, você tá sendo fake, você tá sendo um safado Você tá ajudando a gente a roubar, não ajude a pessoa a roubar Você tá no carro lá, esperando o cara roubar o banco e você vai dirigir Você ainda tá sendo criminoso por isso, então faça isso Mas você pode jogar, mesmo que você ache que não, eu vou tomar um pau Você pode jogar, você tem a possibilidade de jogar, se inscreve pra jogar e tomar um pau mesmo Porque é assim que é, você vai criar e você vai falar Mano, que legal jogar e você vai querer jogar mais Beleza? Continua com o vídeo aí, Lídia, por favor Booth do dia O 1, 2, 2, que é a punição 10 frames dela A punição 10 frames dela Ela entra na Stance, é a Catfoot Stance 2 E o problema é que ela entrava nessa Stance e você tinha um Mix Up Que algumas das mudanças também influenciam esse pós punição Porque ela ficava na Catfoot Stance e você tinha um Mix Up basicamente de 1 e o 4 Que é um Low que derruba e o 1 é um Mid que derruba Então agora, essa mudança vai somar com a outra mudança Por quê? Porque em Hit e em Counter Hit, ou seja, o último Hit dessa String Ela aumentou a distância do oponente com a Lídia Então ela ficava mais próxima, ela fica mais longe Beleza? Então isso afasta ela do oponente Outra mudança que eu particularmente achei meio idiota Mas não faz tanta diferença assim É o 2, 4, que é a outra punição dela que pode ser para 10 frames Mas era um poke muito bom Que é menos 8 on block É um High, Mid Mas ele era mais 8 on hit e mudou para ser mais 4 on hit Beleza? Era muito plus E agora ficou tipo plus ok Então faz super diferença Agora a próxima mudança também é muito importante para ela Acabou atrapalhando bastante E é o F2, 4 Que muda o efeito do oponente em Hit e Counter Hit Vocês estão vendo aí que agora não derruba mais Antigamente ela derrubava e portanto também dava Wall Splat E agora não derruba mais Portanto, deixa só mais 4 se eu não me engano Como vocês estão vendo aí na tela Beleza? É uma mudança muito forte Porque era um punish muito, muito bom E agora é um punish ok Beleza? Outra mudança que ela teve Que é o F4, 3, 4 Aumentou a recuperação quando é errado Ou na defesa em 3 frames Então Ela demora mais para voltar para o neutro É uma mudança tipo ok Então faz muita diferença É isso aí que vocês estão vendo aí Esse golpe aí que vocês estão vendo Beleza? É um golpe bom Mas era mais para beitar coisas Mas era punível já E agora ficou mais fácil de punir Porque Ela demora mais para recuperar quando ela erra Beleza? Agora sim, chegamos No Political Storm Que é o F1 mais 2 3, 2, 1 Ela era um hit Dava para fazer hit conforme de certo modo Porque você fazia vários hits Você via até se acertasse Para você terminar o resto da string Mas tem uma dica até aqui no canal Na época que eu vi muita gente reclamando esse string Mas dava para você punir Ela dava jail até a penúltima parte Da stance A última você tinha que adivinhar Não dava jail entre a penúltima com a última Você podia ficar spamando Jab, por exemplo Se ela parasse até a penúltima ali São todas as partes Menos 10 Então você conseguiria a punição Você tinha que fazer um mix-up Se você ia tentar punir até a última Ou tentar defender a última Porque era menos 15 Agora Ela dá jail Em todas as partes Então as primeiras mudanças foram A terceiro ataque Mudou de menos 10 Para menos 14 Na defesa E era mais um On hit Ficou menos 3 O quarto ataque Era menos 10 também E ficou menos 14 Era mais um hit Ficou menos 6 On hit E o quinto ataque Mudou o dano de 23 Para 20 dano E mudou o efeito Em counter hit E normal hit Que é o wall crush dela Eu acho que essa parte É um buff E mudou a janela de input De 18 frames Para 14 Que era o Último hit Então portanto Aí você parece Ah foi buff Porque ficou 14 frames Não É só o último hit Entre o terceiro E Aliás o terceiro não O quarto E o quinto hit Portanto O que acontece agora Quando você faz Como eu falei Ela dava jail Até o quinto hit E aí Do quinto para o sexto Você tinha que Sabe Você tinha que parar Para te apertar Porque para você Defender o último hit E ficar mais difícil De você punir Esse último hit Mas você podia tentar Caso Agora Você pode Spamar 14 frames Inclusive Até o penúltimo Último hit Porque vai dar jail Todas as partes Até o seu cão E aí você vai punir Agora claro Que você vai Não tentar punir Com 14 Não sei que seja Um launcher Porque é menos 15 O último Mas você consegue Perceber se o cara Vai fazer ou não E vai E para de atacar E faz É bem Ficou muito fácil Para mim Então esse golpe Eu particularmente Usava dessa forma Mas vai servir Para que? Ele é um golpe 14 frames Então diminui um pouco O dano Mas ainda assim É muito bom Para dano Dá muito dano ainda 20 de dano É rápido Aliás Ele mudou o dano Do quinto ataque Se eu não me engano Então o resto Ainda dá bastante dano O quinto ataque Dava Os 23 O último Último soco Então ainda vai dar Um dano Considerável Ele vai dar O seu dano lá É bom para Punish on block Para quando você Faz certo Aquele blue spark Da stance Que deixa mais 14 Então você Garante um Policial Storm Também E depois Para punish With punish Que é um golpe Mega rápido Eu uso Palm punch Direto E também É muito Ele garante Também Depois do 1 Do 1 Do back 3 1 Encounter Hit Que deixa Também mais 14 Então você pode Também fazer Depois disso Esse é mais Incomum Mas pode ser Feito O ponto positivo Também Como eu falei Um dos buffs Aliás Uma das mudanças Desse golpe Que é considerado Buff Por mim Aí vocês Julguem Que é O seu sistema Novo De wall crush Esse é um Dos sistemas De wall crush On hit Que é bem útil Porque é uma punição E ela Por ser um golpe Uma string longa Que ela vai indo Para frente É fácil Ou seja Ou pelo menos Mais fácil Do que o normal De você chegar Até a parede Com uma pessoa Você praticamente Faz um wall carry Batendo na pessoa Ali E você tem esse efeito Porque antigamente Você não ganhava Quase nada Quando acertasse O próximo A parede Agora você ganha Esse wall crush E você tem Um 50 50 ali Beleza Eu já acertei Algumas vezes É bem interessante A outra mudança É set ups Da Lydia Sobjeska Eu uso mais Esse golpe Para terminar E ainda assim Porque eu entro Na segunda Stance Dela Então fica Mais ou menos Perto Eu não uso Muito no neutro Eu sempre entro Na segunda Stance Quando acerto Em counter Hit Que dá Knockdown Assim eu acho Muito bom Outra mudança É essa mudança Essa mudança Que acerta O coração Eu estou virando Coringa De jogada De Lydia Por causa Dessa mudança Que é a mudança Do hell sweep Nela Que eu não acho Nem que é o hell sweep É mais um demo man Porque exige O clean hit O primeiro Ataque Do hell sweep Que para quem não sabe É o downback 3-2 Aumentou A recuperação De delay Em 5 frames Ou seja Ela demora Um caramba Para voltar Para o neutro Então se você Acabar fazendo Ali Ela demora Para passar O segundo hit Por exemplo Eu perdi outro dia Na FT dos viewers Na live Porque eu acertei Na pontinha Então não foi Clean hit E ela ficou Um mau tempão Lá eu tentando Dar outro ataque Lá ela não ia E tomei um soco Na cara E morri Mudou o dano De 13 para 10 Esse é o primeiro hit Ainda E diminuiu A distância Que registra Clean hit Então Ela tinha Uma distância maior Que já não era Muito grande Na minha opinião E ficou menor ainda Então tipo Mano Por experiência própria Vocês me dizem Isso que estão achando Mas Está praticamente Impossível Acertar isso aí Se o cara Não tiver de costas Para a parede Eu não estou Conseguindo acertar Estou seríssimo aqui Eu dou dash Na cara Do maluco Se ele está Obviamente Estou segurando Para trás Para não tomar Um FF2 Ele sai do clean hit Ele sai Se ele dá um side step Ele sai Ele sai toda hora Se ele não tiver de costas Para a parede Tipo Para a parede Aqui Assim mano Ele não toma Então a melhor maneira De você usar isso aí Se você quiser arriscar Sua vida Inclusive Porque se ele defender Você vai morrer É depois De um political storm Na parede Que vai dar walk rush Que nem no trailer Porque de outro jeito Meu Você está Jogando fora A sua ofensiva É isso Porque se você acertar Ela Não der clean hit Você fica menos 7 E dá um dano Tipo ridículo Dá 10 de dano Ridículo Agora Ah Tem outra mudança Diminuiu O alcance Então tipo Ficou uma merda Ficou uma merda Por favor 5.2 Volta o hell sweep Por favor Pode deixar As outras mudanças aqui Que é A segunda ataque Era menos 10 E agora é menos 12 Depois do troll Ou seja Quando dá clean hit Ela derruba o cara E dá um soco Vocês já devem ter visto Vocês estão vendo aí na cena Agora ela fica menos 12 Então ela não tem mais O que zeme Para ela Ela tipo Já era uma Não era uma super vantagem Mas agora ela não tem vantagem nenhuma Então Eu acho isso ok Eu não vou acertar Esse low você não vai acertar nunca mais Relaxa Isso é de menos E diminuiu a distância entre o oponente Depois do golpe Ele fica bem próximo a você Quando você acerta Beleza? Agora O outro golpe Que eu achei justa a mudança também Que é o back 3 4 1 mais 2 Também que tem o back 3 4 QCF 1 mais 2 Mas eles tem mudanças um pouco diferentes Se eu não me engano É a stream que geralmente você termina combo E joga muito longe para a parede E tal Mas tem gente que usa para farofar Na parede Porque tem uma pressãozinha chata ali Ou seja A distribuição de dano era 16 18 19 Foi para 16 16 19 Então diminuiu 2 de dano no segundo hit Era menos 5 E agora é menos 10 Então é punível Porque também diminui a distância no oponente No bloco Então fica bem próximo agora Não tem mais pushback nenhum E Diminuiu a distância que ele joga o oponente Para a frente no ar Então diminuiu também o seu wall carry Já foi bem longe Agora não joga tão longe assim E o back 3 4 Que é a versão Just frame Blue spark É a mesma coisa Dava 16 18 23 Agora dá 16 16 21 Diminuiu 2 de dano no último hit Esse aí também mudou o último hit E a mesma coisa Menos 10 Deixa perto E deixa Menos wall carry Outra mudança que teve aqui Essa como eu falei Eu achei ok Porque tinha um wall carry Não sei porque tinha tanto Wall carry assim E não sei porque que era safe Não sei safe Era bobeira Porque era só para Fazer um tease nas pessoas Outra mudança que é O back 4 4 4 4 Que é o home move dela Que era uma string Totalmente natural combo Mas totalmente punível também Porque o back 4 Não tem outra variação Então é um high Low E ele se joga E o low da stagger O segundo ataque mudou de 13 dano para 7 E agora tem que dar clean hit para derrubar Isso é só quando você só faz o segundo hit Se você fizer tudo ele derruba Porque ela se joga em cima de você Se não pegar clean Não derruba mais Então se pegar longe não derruba Estão vendo aí Antes derrubava sempre Não tinha clean hit Pegou Derrubou Era muito bom isso Agora ficou essa merda aí Não nessa low específico Que vocês vão ver que essa low também é a mesma da Sense O terceiro hit O alcance foi diminuído Para ser mais difícil Que ela pule por cima do oponente Quando feito perto da parede Isso acontecia Se você fizesse a string inteira Esse low E depois o pulo Ela pulava tão pra frente Que ela passava por cima as vezes Ela chegava até a acertar Mas ela ficava do outro lado Isso era ruim Mas era só você não fazer isso Porque era bobeira fazer isso Pra começo de conversa Isso é meio que um nerf Eu fiz outro dia Porque se você for ver Nos combos suggestions dela Ainda vai funcionar 99% daqueles combos Mas tem um combo Que eu sugiro você fazer Se você quiser quebrar a parede É fazer DF244 Que é esse low Inclusive esse terceiro Segundo hit Com o terceiro hit Por quê? Porque quebra o chão E aí você termina o combo lá embaixo Certo? Mas agora não acontece Não alcança mais Eu vou mostrar pra vocês Por quê? Porque ela Não pula tão longe mais Então Ela pula bem perto Assim Não pega É isso Simplesmente isso Fazer esse combo aí Não pega mais Agora sim Chegamos nas stances E na catfoot stance 1 Ou 4 Que era Aquele axe kick Que era maravilhoso Você até FF2 E faz 1 Era mais 8 on block Que delícia que era E agora é mais 4 on block É uma pressão Medíocre agora Tipo É dá pra você usar Mas aí o cara Não tem que respeitar tanto Então ele era obrigado De respeitar Tanto que ela Pelo menos na minha opinião Ela tinha muita coisa Pra se temer né Talvez o hell sweep Mas tipo Se você adivinhasse Você morria Então você tava com medo também De fazer um hell sweep E morrer E tinha mids Que não era um launcher Ela Continuaria a pressão Só A não ser que ela Que era muito dano Com tipo F3 4 E o FF1 Mais 2 Depois E o cara apertasse o botão Só isso E É Aumentou a distância Do oponente no bloco Então ou seja Você tava com mais 4 E ainda o cara Fica um pouco mais longe De você Antes que ele ficava colado Com você Com mais 8 Então ficou bem pior E eu acho que essa mudança Tipo Podia até diminuir Mais 8 Talvez fosse exagero Mas deixasse mais 6 Porque é um golpe Lento É um golpe Meio lento Ele é launching Counter hit Ainda é né Mas ele é lento Se você Toma um FF2 E você aperta o botão Você interromperia E também é reto Você poderia Dar side step também Então não sei Se Foi tipo Foi só pra ferrar ela Eu acho Diga aí nos comentários Porque eu posso ser Bice aqui Eu posso ser Porque eu jogo Com ela né Mas eu acho Que dava pra sair Não é nada Nada OP Eu acho né Enfim Agora durante Heaven and Earth 1 Diminui o homing Do Desse golpe Não sabe Esse golpe Vocês estão vendo aí Que é aquele Launcher na stance Mid Ele tinha muito Tracking E agora não tem mais Dá pra dançar De stance Mais facilmente É um nerf Não sei porque Que ele tinha Tracking Pra começo de conversa Então nerf Ok Isso é mais um Reajuste E aquilo É idiota Não faz sentido Tem muita coisa Inclusive no jogo Que segue E não faz sentido E eles estão aí Mas tudo bem Catfoot stance 2 Que é o que eu já tinha falado Antes da stance primária Essa mudou As três coisas E o primeiro golpe Dez stance Que estão vendo aí É a U1 Esse golpe Era muito bom Ele dava 27 danos Agora dá 23 E dava knockdown On hit E wall splat Também né Porque ele deu pra trás E não faz mais nada disso Não dá mais knockdown E não dá mais wall splat Então ficou bem Pediu Você ainda tem a variação Catfoot stance 2 1 mais 2 E ela dá Knockdown E wall splat E é bem mais rápido Inclusive que o 1 Dá pra interromper o 1 Mas é pro nível Deixa eu arriscar É até que é bom Vai Dá pra você Tem uma variação Só que vocês Dispõem Bem Agora O durante Catfoot stance 2 O 2 3 1 Que é aquela string Que você faz no final De alguns combos E ela faz Ai Eu adoro esse string Era safe Menos 7 E agora é Menos 12 É um bloco Eu não sei por que Fizeram isso Porque isso aí Você nunca vai Acertar E é wall bounce Inclusive Wall bounce Mid Mas você faz mais Pra combater Tipo não é uma super diferença Mas era um negócio Interessante Pra você Beitar Sei lá Agora você não vai fazer Vai fazer Ele diminui a distância Entre o oponente E o personagem Na defesa Pra você punir Mais facilmente E aumentou A janela de input De 20 pra 30 frames Ou seja Você pode dar um delay Agora pra fazer o último hit Então você pode Tentar beitar Se o cara quiser Desafiar o seu 2 3 Quando você dá um delay Você vai lá e Plow Mas Tipo uma mudança idiota Vamos falar a verdade Aqui Agora o durante Catfoot Stance 2 O 4 4 É a mesma mudança Do back 4 4 Que eu falei E essa é a mudança Por exemplo Que eu falei Mais cedo Do 1 2 2 1 2 2 Como eu falei Deixa mais longe E agora o Catfoot Stance 2 4 A segunda Catfoot Stance O 4 Que dá aquele low Como ele precisa de clean hit Agora E diminuiu o range Também Não derruba mais Ou seja 1 2 2 Já deixa o cara mais longe O cara Normalmente Se ele toma essa punição O que ele faz? Segura pra trás Pra defender Já vai dar um passo pra trás O 4 Não vai dar clean Nem ferrando Não sei o cara Que tem que dar parries Tente bater Aí beleza Mas 99% das vezes Ele vai andar pra trás E não vai dar mais clean Vocês estão viram isso Eu jogando com o Gabriel No último TRT Que eu Fiquei fazendo aquela merda E não dava clean Nem ferrando Agora Se você quiser ganhar dano Com esse low E o knockdown E tal Vai fazer Vai ter que fazer 4x4 Porque aí sim Ele vai derrubar Independente Porque ela vai derrubar E vai pular em cima do cara Então não tem mais Aquele setup De fazer o 4 Depois da FF3 Beleza Também diminui o dano De 10 pra 7 Todo clean hit Como eu falei E o segundo ataque Também a mesma coisa Do back 4x4 lá É o mesmo golpe A princípio Agora O durante Pouncing Tiger Stalking Wolf Tem 3 mudanças Primeiro dano 1 Que aí vocês estão vendo Isso daí Que dá 30 Dava 30 Agora dá 24 de dano Esse golpe aí Era o que dava mais dano Dava muito dano E tinha clean hit Ainda tem Pelo que eu estou vendo Aqui não mudou Mas É É isso mesmo E dava um dano ferrado E é plus Tipo um socão do poço Só que mano É muito difícil acertar Só se o cara for muito Sei lá Ou no setup Que o cara quer abaixar Mas é difícil acertar no clean É Mas tipo Não é tão ruim assim Talvez fosse um dano Agora Outra mudança Nessa mesma instance É o 4 Que é Aquele load De chapa Assim que dá Um chute De peito de pé Na canela Do que da pessoa Que derruba E é lá Um tira em counter hit Era menos 12 Agora menos 13 Ficou mais punível Mais personagens Conseguem Dar mais dano Até porque menos 12 Não é uma 90% dos personagens Não tem punch De 12 frames While standing Ou full crouch Pra realmente fazer Então Era basicamente O 11 Que a gente usava Então 13 Tudo bem Tipo Alguns chases Vai ter que Cuidado com isso Mas Se você fizer certinho Você ainda fica bem longe E é difícil Você punir Como eu ensinei No meu setup Geralmente Ela fica longe Lembrando Que tem esse vídeo Vou deixar aqui No card Se vocês quiserem Vê os setups A Lídia 90% das vezes Tem em mente As mudanças Que eu estou falando Aqui agora Mas de resto Dá pra funcionar Mais ou menos Da mesma forma E a outra mudança Diminui a distância Entre oponente E o personagem Na defesa Mas lembrando Que se você fizer Longe Pegar meio que Na ponta Você ainda fica longe Não tem mais pushback A outra mudança Foi o 3-1 Que é uma string De dois hits Não é uma natural combo Não sei porquê Porque não dava nada Nem ficava muito plus Acho que era mais dois Não sei se eu não me engano Era uma boa Porque esse golpe Tem tracking Para os dois lados Então se você fizesse Setup Que eu estava falando Fizesse essa string Ele seguia E você Mas é safe ainda Então está safe Literalmente Mas dava um pouco mais de dano Por ser natural combo Agora não dá mais Agora o hopkick Também mudou o dano Foi o F4 Mudou o dano De 13 e 23 Para 10 e 23 Então dá um pouco menos de dano Junto com a mudança Que é o do back 3 4 Que esse F1 Mais 2 Também dá menos dano E menos walk carry Talvez acabe atrapalhando você De rounds Que você bataria E ainda assim Que a grande vantagem Desse hopkick É se você pegar o cara No ar Também você ainda consegue combar Porque ele dá scroll direto Mas Dá um dano Ele dá um dano Que ele já dá scroll direto Então já não era um combo Muito danudo Eu prefiro até fazer setup Do que fazer combo de dano Não sei o que vai matar Agora o F1 Mais 2 Também removeram O Clean Hit Era um golpe Esse aí no caso Tirou no Clean Hit Porque o Clean Hit Geralmente aumenta o dano Das coisas Esse golpe Dá bastante dano E no Clean Hit Dava muito dano Em algumas Como eu falei No da F3 4 Calvary Dava você fazer 1 Dava muito dano Agora não vai dar mais Tão dano Assim Depois do parry Abaixado dela Também dava muito dano Eu fiz até um vídeo Na Do Twitter Recentemente Com Que ela consegue usar Esse parry dela Instincts Que você geralmente Dá low parry normal Dava muito dano Dava 65 de dano Em charface masculino Que é mais fácil Fazer esse golpe Para dar Clean Agora não vai dar mais Mas tudo bem Acho que é 65 Dava muito dano Eu fiz isso Essa é a mudança É a mudança do FF1 Mais 2 Agora o While Standing 1-4 Que era É uma punição 13 frames Dela Knockdown Wall Splat Era menos 12 É um bloco Agora é menos 13 Indiferente também Porque é pra punir Não é pra ficar atacando Né Mas claro Se você acabar achando Que vai punir Ou errando Tipo Abaixou um raio Você vai punir E o cara defender Talvez ele dê mais dano Né E durante o Side Step 4 Essa mudança idiota Mas também Não tô nem aí Porque eu nunca sabia Esse golpe É Ele era Launcher E agora não é mais Não é mais Launcher Só derruba E a última mudança Inclusive Depois Do Parry Né O 1 2 Aliás o 2 1 É Tirando o último hit Mudou o dano De 9 9 pra 5 5 Então quando você tá Aquele Parry maroto E dá o soco Ai 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 Dava bastante dano Agora não dá mais Tão dano Tanto dano assim Né Dava 18 de dano Nos 2 3 Agora dá 10 Mudou bastante E essas Foram as mudanças Da Lidia Sobieska Nossa ex Primeira Ministra Eu acho que Assim como eles deveriam Nerfar Mais o Marduk Que a Já deixo aqui Até de cara Aqui pra vocês Que a única mudança Pra ele Tirando o Wall Crush Que eu nem lembro Que top que é É O RD dele Dá menos 10 de dano Olha só Que grande mudança Do Marduk Meu Deus O RD dele Que é roubado Dá só 10 de dano A menos Agora Então Eu acho Que um Pet 5.2 Que é a minha chamada Pra live Hoje em dia É justa Porque eles já Podiam retornar Algumas coisas Talvez não Tanto quanto Era Mas melhorar Um pouquinho Mas porque Realmente Derá peixeira Na canela Dela E nerfar Outros Shards Que também Merecem Ser nerfados Mas Eu acho Que num todo Ela Quebraram As pernas Dela Tentaram Quebrar As pernas Dela Mas ela Tá com Gesso Lá E tá Tipo Leirói Lá No anime E vai Se recuperar Ainda Dá pra Jogar Com ela Mas é Um pouco Difícil E Eu Particularmente A mais A parte Mais chata Pra jogar Com ela Hoje em dia É que O Hellsweep Dela Ficou Totalmente Inútil E Depós Extence Assim Algumas Extences Tipo Punição 1-2-2 Que era Muito Forte O 50-50 Agora Tá Mais ou Menos Tá Meio Vagabundo Mas de Resto Até Que tá Ok As Top 3 Mudanças Pra mim Que foram Horríveis Era o Hellsweep A punição 1-2-3 Com as Extences Ali E A punição F2-4 Que É as Top 3 F2-4 Não dando Lockdown Não dando Mostra Tá Bem Tenso Mesmo Mas é O Malho Do Menor Essa Punição Acho Que Conforme Confiável Eu Jogando Com o Pessoal FT E Tal Eu Parava Pra Confirmar O Último Hit E Tomar A punição Isso No Neutro Que É Bobeira Maluco Que Era Easy Né Não Jogava Com Ninguém Que Seguiu O Vídeo Do Canal A punir Então Deixava Passar Em Branco É Isso Tamo Junto Pessoal Então Comenta Aí Que Vocês Acharam Você Achou Que A Lídia Foi Nerfada Justamente Tudo Isso É Justo Comenta Aí Pra Eu Poder Te Colocar Numa Lista De De Tamo Junto Deixa O Like Nesse Vídeo Se Inscreva No Canal Se 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 A CIDADE NO BRASIL